E no frio de hoje vamos fazer um pavê ou para comer, um pavê ou para comer, os tios vão brotar Enfim, né mano, é uma comida típica do Natal, vamos fazer, vamos meter o louco, espero que dê certo, que a gente não destrua a tua cozinha É uma sobremesa aí para o Natal, para você que quer fazer sobremesa Eu nunca fiz pavê, então eu vou aprender e já vou ensinar para vocês É isso aí, vamos aprender junto, vamos fazer junto E tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, um vídeo que a gente vai pegar como vídeo base, né, para fazer esse pavê E esse pavê é muito simples, vocês vão ver Parece ser fácil Parece ser fácil, né, mas a gente não queime nada hoje É verdade Esse aqui é o vídeo, mano, e olha só Ele é muito simples de fazer, velho Chocolate branco, creme de leite Aí mistura o creme de leite com aquele par de trem lá, mano Depois bota o biscoitinho e vai fazendo as camadas de biscoito e o creme em si Que é toda essa mistura de creme de leite, o que mais a gente tinha lá Aí a mistura que tinha lá, mano, era chocolate, creme de leite, leite em pó E o biscoito E o biscoito Então vamos comprar esses ingredientes lá no começo Que a gente meter mais nesse primeiro Primeiro o quê? Primeiro doce do Natal, né? É, mais sobremesa Que onda Sobremesa, a primeira sobremesa do Natal que a gente vai fazer, mano E olha, a gente tá Também tinha aqui mais sobremesas para você Sim, mano, outra sobremesa que a gente pode fazer ou no canal da Jenny ou no meu Então vão comentando aí, a gente vai vendo e vai tendo ideias e vamos fazendo junto com vocês E olha quem tá aqui com o Nod, mano Nada mais nada menos do que ele, né? O raparinho, o raparinho Nosso filho, né? Tá aí, olha Só de boa aqui E Nod, vai ser quando isso aqui? Hã? Vai ser quando nós Deixa eu ver Ah, nós vamos ser logo, logo Comenta aí, mano, o que vocês querem pra ontem, pra hoje, pra quando vocês querem Porque, ó, mano, nós já tem aqui, olha, o relacionamento, né? Olha o dedê, tá muito sério Não, eu tô levando a sério já, mano Oxi, já lançou Aí comenta aí, quando vocês querem esse negócio aí, bebê Esse negócio aí Comenta Que que é isso? É bolando aí com a... Ah, o som da música, Tuti Tuti Cadê a dança de comemoração do Natal? Comemoração de Natal Edição Que que é isso? É a dança doceria É a dança doceria E agora, mano, deixa eu mostrar pra vocês o que nós vamos fazer A gente tá precisando de fazer aqui Porque como é só pra nós dois Pra não estragar, né, vida? É, ué É, ué É, ué Chocolate branco Porque eu fiz compras, né Um dia Ah, eu fiz compras Vocês viram o vídeo, né? Agora partir o mercado Comprar o chocolate branco E o biscoito Olha só como é que tá a decoração Na casa da bonita, mano Olha só Olha como é que tá Mostrei a árvore de Natal A decoração tá top, né, mano? Olha a arvorezinha de Natal Tá muito bonitinha, mano Isso daqui Ela acende de noite Fica só piscando aí Pra sempre a árvore Que lindo, cara! Vou fazer aqui pra vocês Como se fosse um visitante Eu sou um visitante Na cara da Jenny Aí chega aqui Welcome Welcome City Ué Bem-vindos Aí chega aqui Tá essa princesa esperando aqui Na posição de abatedora De pessoa Eita, porra! Corre! É um diabo! Vai lá, mano Ai, meu Deus Morri do coração Dei porra da bonita Quase me matar do coração Né, mano? Vamo lá comprar o resto O ingrediente pra fazer esse doce Só que eu falo doce Não é doce É doce Mano, mas se é doce Então é doce Não é sobremesa Mas é doce Sabe uma coisa que é muito usada aqui em Natal? É Rabanada Rabanada, sim, mano É uma ideia de vir Fazemos rabanada Não, dá pra fazer pro teu canal Eu não sei como é que faz Rabanada Dá pra aprender Não sei Por conhece, nós tem muito tudo, né? Mas nós tamo aprendendo Nós tamo aprendendo Ah, bom Tem muita paciência com nós Os masterchef da cozinha Um dia nós vai parar de queimar as coisas A chave do carro tá aí? Não Não, não, velho Tá, Rafan A gente tá mudindo Não, mano Em pleno Natal é isso, ó Nós esquecendo as coisas Eu, velho Como sempre, né? Mas me escreve aqui, né? Não, não sei se eu vou dirigir na ida Mas tu vai voltar É porque, mano Nós divide tudo Até o volante do carro Aí ela vai dirigindo e eu volto É, eu vou dividir pra ir Pra ela ficar ali É, pra não ser cansativo pra ninguém, né? É isso Porque eu dirigi é cansativo, viu? É estressante Dá um close no teu olho, hein? Me dá um close, hein? Não pode Que gasto, hein? Senhor, que Deus Cadê o beijinho aí? Não quero beijo hoje Porque se a gente não se beijar no vídeo Vocês falam que nós é só amigo, né? Então é isso Tem que se beijar nos vídeos agora Entendeu? É a primeira regra dos vídeos do casal Tem que se beijar nos vídeos Senão dá ruim É verdade Quer dizer, às vezes não E partiu, bebês A empresa bonita tá aí no volante já A belíssima princesa da Disney E mais uma coisa, mano Esse pavê aqui foi ideia de vocês Então comenta aí Que foi que deu ideia Que a gente já tá fazendo E deu ideia de outros doces Pra gente fazer também Sobremesa, comida, etc, etc A gente chegou no comércio, mano Só que tipo, véi Tá muito lotado, mano Não tem nem onde estacionar o carro Tá cheião E agora o que nós vamos fazer? Eu não sei Só que nós vamos fazer É estacionar lá do outro lado E vem andando, atravessando É isso É o que temos, bebês Pra vocês terem ideia da distância, mano Olha onde é que tá lá o mercado lá Vou apontar aqui com o dedinho Porque não pode dar zoom Lá onde tá o dedinho Lá é o mercado E nós estacionamos pra cá Porque não tinha vaga, véi Chegamos aqui no mercado, mano Essa daí é a maisena, né? Maisena Aqueles biscoitinhos de pavô Lá tem leite também? Lá tem leite também? Lá tem leite Mano, existem essas opções aqui, olha Essa daqui que vem com um pouquinho de chocolate aqui E essa daqui que vem com um negocinho dentro Só que lá no vídeo é o chocolate puro, mano Que é esse chocolate branco Branco, branco mesmo Branco, branco Aqui não vem com nada Então vamos pegar mais três barrinhas dessas? Não, que três É só duas Duas barrinhas vai dar? Eu acho que duas ainda tá muito Ele leva só... Ele leva duas, tá? Ele coloca bastante Não, leva só duas Por mim, por mim Eu levava três barras Mas aí a chatona aí Coloquei pra levar só duas, né, mano? É a vida E também tem mais uma coisa O leite em pó Tá pela metade lá o dela Então vamos levar mais uma Eu tenho medo de ser pouco, entendeu? Vai que nele É, vai que nele Então vamos levar mais uma lata de leite em pó Leite em ninho, aqui, ó Aí nós vem aqui pra comprar ingrediente pro bolo E nós fica aqui preso Lá na seção de iogurte Escolhendo qual iogurte E não vai levar Vai levar o do sol mesmo Só o melhor Vai levar o do sol? Prontinho, mano Tudo comprado os ingredientes aqui, né, bonita? Cheguei em casa e nós mostramos Cheguei em casa e nós mostramos tudo pra vocês E beijo Chegremos do condomínio Vamos fazer o pavio pra comer Paveu pra comer Falou junto, cheguei, tu viu? É, cheguei, moleque Sincronização Ó, Tom, já deu de dirigir Segure seu B.O. Querida, não quero dirigir não Eu não sou nem obrigada a dirigir Oxe, esse menino é todo doido Olha Meu Deus Ai, quem for fazer em casa vai precisar disso aqui, né? Como é o nome? Chantilinho Chantilinho Ó, caixa de chantilinho Dois cremes de leite Dois cremes de leite Você vai precisar também disso aqui, olha Compre um novo Leitinho Vai que isso aqui não dá É, vai que não dá aquele, né? Vamos precisar de uma maisena dessa daqui Uma caixinha de leite Piracanjuba Porque é da Piracanjuba Leite normal Isso aqui Isso aqui é essa Isso aí foi essa E vamos precisar também de duas barrinhas disso aqui, mano Ó, duas barrinhas Maisena Um leite Um chantilinho Duas caixinhas de creme de leite E leite ninho E esse é o pavê mais fácil Que vocês vão aprender a fazer hoje Se Deus quiser vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Amém Meu amor de Deus, mano Vamos gravar o vídeo Eu tô com vontade de comer esse aqui rapidão Mas e o vídeo? Vamos gravar? E esse negócio aí? Meu Deus do céu Me dá pelo menos uma colherada aí Me dá uma colherada aí Toma, vai, vai, vai Ai Noxa, me dá uma colherada aí, mano Eu tô pedindo uma colherada, mano A bicha é mão de vaca Só uma colheradinha bem Uma colherada, uma colherada vazia, né? Bicha é uma colherada, né? Não, né, cara? Não é muito bom, né? Digo, digo, léu, digo, léu, léu, léu Primeiro, vamos pegar tudo isso Misturar aqui dentro dessa vasilha aqui Ó Quebra tudo aí Quebra e depois vai derreter Aí depois taca tudo no microondas ali, mano No microondas Junto com creme de leite pra poder amolecer É? É Então é E é porque é mesmo Prontinho, mano E a mistura fica assim Agora vamos levar o microônibus, né? Micro... Micro... Eita, microondas Microondas Vamos levar no microondas Vou botar lá pra derreter esse trem Vou colocar tudo Um minuto, acho que é suficiente Ai, eu vou mexer ele, pás Mexe, mexe, mexe Com as mãos Tiquitita Mexe, mexe, mexe Com as mãos Tiquitita É isso? Tá ficando doido Tá de novo Prontinho Miserou o cronômetro A gente mexeu, mexeu, mexeu O que deu E ficou assim, olha Vamos botar mais um pouquinho lá Vamos botar dois minutos, né? Mais dois Alguns momentos depois Gente, acabou agora Vamos pegar pra ver como é que tá Gente, ficou assim, ó Só que mesmo assim Ainda tá um pouquinho líquido, sabe? Agora vamos acrescentar Leite em pó Estamos fazendo igualzinho o cara fez É, tá igualzinho, né? Não sei que vai dar alguma coisa errada Pelo amor de Deus Coloca o leite em pó E mistura Ele vai ficar mais engrossado Pronto, agora sim, velho Pronto E essa daqui, mano É a consistência que tem que ficar Olha, quase uma massa E agora Vamos só tacar aqui dentro Olha o chantilly tá aqui já E foi assim que ficou, mano O chantilly bem batidinho Ficou bem a nata mesmo Ficou, tipo, grossão, velho Muito bom Olha só, mano Bem chantilly de bom Vamos ver Tá gostando de chantilly? Deixa eu ver aqui Muito, muito, muito gostoso Não pode mais colocar assim Nossa, tá muito bom, mano Mano, ele explicou lá no vídeo Que a gente tem que misturar De pouquinho em pouquinho O chantilly aqui dentro, né? Então vai colocar Nós ia colocar isso aqui aqui dentro Mas é melhor colocar o chantilly nele Isso, aí vai aos poucos Vamos colocando de pouquinho em pouquinho Vai mexer Vai aqui Aí eu vou mexendo E aí vamos vendo, né? Como que vai ficar essa minha mistura Eita Tá saindo Parece que vai ficar bom, hein? Coloca uma com a colher Vixe O quê? Quebrou? A colher tá quebrada Ih, rapaz Olha aí, amor Essa colher, pelo amor de Deus A colher da Shopee Não coloca muito Coloca só uma colher Aqui, ó Olha só isso aqui, ó Nossa, mano Olha como tá ficando Achei bonito, viu? Top demais Tá muito bonito, velho Agora, mano Vamos colocar um pouquinho de leite aqui Pra nós ficar Arronhar os biscoitos Aí pronto Tá aí só um pouquinho Esse aqui é o biscoito, mano Maisena Vamos abrir ele Pegamos o biscoito maisena mesmo Porque tem várias outras marcas, né? Mas como no vídeo ele fez com maisena Vamos fazer com o mesminho Pra não ter perigo de dar nada errado, mano Vamos ver o biscoito mais Prontinho, mano, agora é a última camada. Vamos, raspamos tudo já aqui. Nossa, mano, mas tá com uma cara tão boa isso. Como eu tô achando? Olha isso. Já pensou em nossa primeira receita com sucesso sem queimar nada? Isso porque... É claro, né? No forno. Se fosse no forno ou no fogo, nós tínhamos queimado, certeza. Como foi aqui, olha, no microondas, aí salvou, né? É a verdade. E antes de nós finalizar, que é colocar o leite em pó, mano, vamos só dar uma limpada aqui, né? Na cozinha da bonita. Gente, acabamos aqui, ó, de limpar aqui a louça. O Elidio ajudou. Agora vamos pra parte mais satisfatória, né, mano? É, é só o toque final. O bolo da cereja, só... Só dá, olha lá. Eita, que beleza, né? Olha só, gente. Tá, pois tá bonita, bonita, bonita. Olha aí, ó. Perfeito, só... Só guardar agora na geladeira e esperar... Vou tacar na geladeira agora. Esperar... Como é que é? A hora vai. Para, Elin, não fofoca. Ela tá com a mão que ela fez no tripé lá, mano. Eu joguei lá pra baixo da época. O tripé fica sempre na frente. E morreu. Ah, tem uma agonia de tripé na frente. Pareceu a mulher Hulk. Aí aqui, ó, mano, uma saca aqui, ó. Só esperar uns 10 minutinhos só pra relar um pouquinho. E pronto. Ou então nós esperar cedo na forma e o nosso tio chegar e dizer... É pra ver ou pra comer? É pra ver ou pra comer? É pra ver ou pra comer? Enquanto o pavê tá lá, sabe o que nós vamos fazer? Pave ou pra comer? É o pave ou pra comer. Mas enquanto ele tá gelando, sabe o que nós vamos fazer? Não! O que nós vamos fazer? Tirar a bochinha. Vamos esperar e tirar o sono, né? Quase que ela caiu. Agora é hora de dormir. Vamos tirar um sonequinho aqui, ó. Quando nós acordar, tá pronto. Dormiu. E já são uma hora e vinte, mano. A gente cochilou mesmo. A gente dormiu real. A gente tá desmaiado lá no quarto, dormindo. Vamos ver como é que tá agora na geladeira, né? Como é que ele tá? Vamos ver como é que tá agora. Vamos ver. Gente, tô muito ansiosa pra comer isso, viu? Olha isso, tá muito lindo. Parece que foi alguém que fez. Parece que tá bravo de cadaria. É a hora da verdade, bebê. Será que ficou bom, hein? Mano, a consistência tá bem durinha, bem top. Eita, meu Deus. A colher não tá ajudando, não. É porque ficou muito tempo, mano. Ficou muito tempo no congelador. Mas olha só, velho. Ela dormiu muito. As partes do biscoito e a parte do negócio. Vamos provar agora, né? Deixa eu botar meu pedaço aqui. Nossa, que delícia. Tá muito bom isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Prontinho, mano. Essa aqui é a mesinha que a gente vai comer. Olha só como que ficou, mano. Essa delícia. Nossa única mesa. A única mesa dela. Refeito pra você, Bianca. Mano, eu vou misturar. Esse resto de reflito... Não, não. Bebe um pouquinho desse aí. Não, não faz isso. Não faz isso. Porque vai que dá bom, mano. Muito bom. Gostei. A gente não comeu antes. A gente não comeu. Vai ser pela primeira vez. Vamos ver se o pavê... Se é o pavê, viu? Vamos ver se é pavê ou pra comer. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá bom? Pato mesmo. Pato mesmo? Não é pavê, não. Não é pavê, não. Mano, como é que tá? Tá bom? Delícia. O biscoito não tá duro, não? Não. Tá bem cremoso. Será que ele fica bem cremoso? Sim, é muito cremoso. Ele falou que ia ficar muito cremosinho, mano. Olha só, mano, como é que tá aqui a separadinha tudinha. Aquele biscoito, pavê. Vamos provar agora, né? Porque... Separadinha. Nossa, tá muito bom, velho. Como assim? Foi nós que fiz isso mesmo? Foi. Só achamos cremoso. Cremosão. Muito cremosão. Nossa, irmão, tá muito bom, velho. Tá muito bom. Fala só na casa de vocês. Essa receita é toque. Pega os ingredientes da sua mãe. Fala, mãe, vou fazer um pavê. Fala assim, eu vim no canal da Adina e do Eli. Vou fazer um pavê pro Natal. Mano, e vocês não vão se arrepender. É muito gostoso. E é muito fácil, mano. Não leva nem no fogo. É só mexer tudo, botar na geladeira e acabou. Acabou. Então é isso. E esse aqui foi o resultado, mano. A gente tirou dois pedaços aí. Comeu até a barriga doer de tanto comer doce. Mas ficou isso, mano. Ficou uma delícia. Ficou muito bom, não foi? Ficou gostoso. A gente tá comendo até agora, velho. Tá muito bom. Tentem fazer na casa de vocês. Vocês vão gostar muito do sabor, mano. Olha isso que lindo, velho. Olha isso, velho. Primeira receita que nós conseguimos 100%. Sem queimar, porque não leva fogo. Não leva fogo, aí nós não queimamos. Mas é isso, mano. Ficou linda. E é isso, mano. Essa ficou a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nós fazendo aí. Comenta aqui mais receitinhas, assim, de sobremesas. Gente, pelo amor de Deus, fala sobremesas. Não fala coisa de dica que leva no fogo, não. Porque no fogo, você sabe, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai queimar a cozinha aqui, né? E vai queimar a cozinha, tadinha, que nem já era. Tocar fogo aqui, nós é. Vai tacar fogo, nós é ruim. Vocês sabem como é um desastre na cozinha. Mas é isso, mano. Já antecipar no Feliz Natal pra todos vocês. Vamos continuar dando Feliz Natal até chegar o Natal. Até chegar o... Principalmente eu, que eu não sei nem que dia que o editor vai me passar esse vídeo. Mas é isso. Pois é, porque ele demora muito pra postar, então. Mas é isso, mano. Tamo junto com vocês em gostar desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Deixa o like, se inscreva. E é isso. E é isso.